Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um parque de diversões que eu conheci E quem me conhece sabe que eu amo, 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 amo parques de diversões E o vídeo de hoje é sobre o lindo e famoso Europa Parque Sim, um dos maiores parques de diversões da Europa Tive a oportunidade de conhecer o Europa Parque E foi assim, tipo, a realização de um sonho Eu ainda não tinha entrado em um parque de mato de grande porte E pra mim, o primeiro que eu conheci foi o Europa Parque Compreendente, me marcou muito Pude curtir bastante o parque Vou mostrar pra vocês quanto eu paguei Quais brinquedos eu fiz no parque Vou mostrar todos os brinquedos que eu fui Onde ir, o qual é o melhor roteiro pra você fazer no Europa Parque, tá bom? Vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês Vamos lá? Música 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 Então, gente, como eu estava hospedada Em uma cidade próxima do Europa Parque Porque o Europa Parque é localizado na Alemanha Só que faz divisa com a França Eu estava numa cidade bem próxima de Hans Fica localizado o Europa Parque Eu percorri cerca de 60 km de carro Da cidade que eu estava No caso, eu fiquei hospedada em Estrasburgo E de Estrasburgo eu fui para o Europa Parque Mas você também pode ir Outras cidades da Alemanha e da Suíça Ela fica bem na divisa mesmo Então, tipo, facilitou pra mim o colocamento Paguei 55 euros Eu comprei antecipadamente o ingresso Comprei pelo site antecipadamente E paguei 55 euros pelo ingresso E o ingresso dá direito ao parque Você dá direito a você curtir os brinquedos do parque Não dá direito a comida Existe aquela questão de chegar cedo Tem fila, tem férias Então, eu fui num período realmente que estava de férias Bem cheio mesmo Tava um período frio O parque estava lotado Cheguei quando o parque já estava abrindo as portas Logo quando você entra no parque Logo no hall de entrada Nas pistas principais pra ter acesso ao parque Você já vê toda a organização do parque Foi o meu primeiro parque de diversões E eu diria que eu nunca vi uma coisa tão organizada Eu nunca vi um ambiente tão limpo Tão organizado Tão bem estruturado como o Europa Parque Logo no início, eu vi todo aquele protocolo de segurança De inspecionar mochila, tá? Entrando no Europa Parque Quando eu fui, época do Halloween Então, já imagina Você ir pro parque de diversões Imagina o Halloween Que é uma das épocas, assim, que tipo Desesperada, ela gosta bastante Então eu fui no Halloween Então o parque tava todo tematizado de Halloween Tava aquela mistura de cores laranjas Com amarelo, preto Dois presentes O Europa Parque mais na época do Halloween E lá tem diversas atrações Eu diria a vocês que não tem como fazer tudo num dia Não teria É tanto que eles vendem até combos De dois ingressos Pra você ir dois dias de parque Porque em um dia não dá pra você conhecer muito É muita atração Tanto pra criança, adolescente e adulto Tem muita coisa lá Então, como tava na época de frio Eu quis evitar brinquedos aquáticos Lá tem muitos brinquedos aquáticos Essa questão dos brinquedos aquáticos Então eu fui conhecer outros tipos de brinquedos Então eu comecei Primeiro veio do parque, certo? Primeiro aquelas voltinhas pelo parque E fui fazer passeios pra conhecer mais o parque Então o que foi que eu fiz? Passeio de trem Tem diversos passeios Que você pode, assim, tipo Conhecer o parque Tanto de trem Eu não sei, gente E são aqueles trens suspensos Eu não sei dizer o nome Vou colocar aqui pra vocês O primeiro passeio foi de trem Um trenzinho Existe um trenzinho Que vai e circunda todo o parque Então pude conhecer E conheci lindas paisagens Linda E muito boa Que você vai vendo Qual é o que você quer Após o passeio de trem Fiz um passeiozinho de barco Lá tem diversos lagos E lagos É como se fossem lagos encantados Com música Eles colocam música Partes temáticas Com diversos tipos de personagens Que você pode curtir na história Tem momentos, assim, no passeio de barco Tem momentos que você entra em caverninhas Tem pequenas caverninhas Que você vê diversos personagens Então é, tipo, muito lindo Eu achei muito emocionante aquilo Fiz esse passeiozinho de barco Ele durou cerca de 30 minutos E eu gostei Foi bom que eu já dei uma vista Pro parque Passeiozinho de barco Fui fazer o passeio de elevador O passeio de elevador Leva você Eleva 15 a 17 pessoas Elevando até uma certa altura E de lá você tem uma dimensão Muito grande do parque Chega um momento que ela até gira De lá eu pude realmente ver A dimensão do parque E é sensacional Consegui ver uma abóbora gigante Ainda não tinha visto Vi uma abóbora gigante Vi diversos outros brinquedos E toda uma dimensão maior Tanto do parque Como tanto do parque Como da cidade de Huns Muito lindo mesmo Imaginem ter essa vista E pronto E após o passeio de elevador Fui conhecer outros brinquedos No parque Conheci o Eurossat Que é tipo Como se fosse uma bola enorme Lá na abóbora, né? Tem o Eurossat São tantas coisas acontecendo Ao mesmo tempo Lá na Europa Park Que você não consegue escolher É como eu tô dizendo a você Você tem que ir escolher E o Eurossat Fui ver as filhas De a montanha russa Cheias Eu não queria perder tempo É a vantagem que você tem Porque às vezes você quer curtir tudo E não consegue Então eu até fiquei Até com um pouquinho de medo De ir nas montanhas russas Então optei por conhecer outras coisas Outros brinquedos Outras atrações E deixei um pouco A montanha russa do lado Tava cerca de 40 pessoas Na minha frente Então tipo Não deu Cada canto que você vê Tava tendo um aviso Que iria acontecer Tipo como se fosse Um show de cavalaria medieval Ou um show medieval É mais ou menos assim o nome E lá Era tipo Como se fosse uma arena enorme E nessa arena Iria acontecer esse show Que diria Eu diria que é mais assim Um show medieval Que eles mostram lá Conta toda uma história E tem também Uma partezinha de humor Que eu achei muito legal Muito legal também E as cenas Elas são bem próximas da gente As cenas que a gente consegue ver Elas são bem próximas E eu achei tipo Muito legal Muito legal Se fosse um teatro A céu aberto Muito bem encenado E no final Ainda jogaram moedinhas De chocolate pra gente Eu adorei Aí no show de cavalaria Fui tentar curtir Mais e mais O parque Fiz aquele passeio Do trenzinho suspenso Nos outros shows Tem show de sapateada espanhol Dança espanhola Tango Em cada canto do parque Tem muita coisa Pra você conhecer Além disso E contei também Diversas lojas Muitas lojas Gente Eu não achei barato Tipo Copos Copos Tematizados Com Europa Park 20 euros Se você for converter Dá tipo Mais de 100 reais Então Não Não gostei Claro Se você quiser realmente Comprar Vale assim Você quer uma lembrança Se eu quero uma lembrança Do Europa Park Realmente Mas achei um pouquinho Carro De artigos De brinquedos Lembrancinhas Estão no parque Não poderia faltar O famoso show De Halloween Da tarde Que tava tendo Um tipo Desfile Pelas ruas De um parque De Halloween E foi muito 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 lindo E emocionou Os alegóricos Com o personagem Contando a história De Halloween Com diversas fantasias Fantasias belíssimas Impecáveis Eu achei muito lindo Realmente E pude encontrar Até um personagem Que é tipo Como se fosse O mascote Do parque Ou o personagem Principal do parque Que é o Ed Que é tipo Um ratinho Um ratinho E ele é lindo Lindo Tirei foto com ele O parque foi isso Sim Pode comer lá As comidas lá Eu achei também Um valorzinho Um pouquinho salgado É porque os valores São em euro Né gente Então em euro Querendo ou não Os valores Sempre um pouco a mais A cotação na época Não tava tão Achando Então Os gastos Terminam sendo Um pouco maiores Mas sim Comi Tem diversos lanchonetes Lá Muita lanchoneta A céu aberto Encerrei o dia Com o anseio De Halloween Que eu acabei De contar pra vocês Tá bom E sim gente Além disso Tem muitos outros shows Só abrir uma observação Aqui Tem muitos outros shows Que acontecem simultaneamente Show de patinação Show teatral Muitas O que eu vejo lá Que tem muitas É teatro Shows musicais De teatro lá Que são impecáveis Esse show Que acontece muito Simultaneamente Mas o parque Altamente seguro Muito confortável Muito banheiro Praça de alimentação Muitos brinquedos Muitas atrasões Você não fica sem ver nada Você não fica sem curtir o parque Vai ter sempre uma atração Pra você ver Isso Essas são as minhas Indicações de Europa Parque Pra mim foi um dos locais Mais interessantes na Europa Dos que eu mais me emocionei Na verdade foi o meu primeiro parque temático Que eu conheci E se você tiver a oportunidade De conhecer Vá Lá na Europa É bem conhecido O Europa Parque Desneilhão de Paris Não tive a oportunidade De conhecer a Desneilhão de Paris Mas o Europa Parque Gente Ele é Eu posso recomendar pra vocês E ele é Nota mil Amei conhecer Se eu te ajudei com esse vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo E não se esquece também Ativa as notificações Eu vou estar sempre trazendo Dicas de viagens Melhores dicas de viagens Pra vocês Todas segunda, quarta e sexta Às 20h Aqui no canal Te aguardo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau